fala galera do canal tudo bem com vocês pessoal fabrício mais uma vez galera hoje eu vou trazer pra vocês uma pescarinha de traíra que eu fiz aí passei umas horinhas na beira do açudinho cara experimentei uma esquinha gostei demais da conta traíra fica louca olha foi gostoso de trabalhar pesadinho você pode arremessar bem longe atrai demais a traíra vou mostrar pra vocês aqui no detalhe o ratinho esse é o ratinho muito perfeita a isquinha aqui ó onde vocês vai engatar aqui o a linha e os dois anos o que esquinha top galera gostei demais era que ela vem trabalhando assim ela não vem só na superfície dependendo como você trabalha com ela ela afunda um pouquinho na água ela vem fazendo um movimento rápido assim sabe pra lá e pra cá um pouco abaixo da superfície você até consegue ver esquinha vindo a olho nu e atraíra vem pega bonito mesmo é com raiva até eu tinha comprado nesse aqui eu estava com uma linha 035 na carretilha e atraíra peguei duas pra ira boa grande na terceira traíra ela deu dois botes errou na terceira ela grudou o ratinho no que eu fiz guei a linha arrebentou aí ela pegou o ratinho inteiro porque o ratinho não é tão grande não é tão grande que nem o sapinho e outro que ela não consegue abocanhar inteiro e o ratinho uma traída bem grande ela consegue abocanhar o ratinho a pegar na linha aqui na frente aqui elas pegam com raiva mesmo eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês aí a uma eu achei que estava filmando mas não filmou mostrei depois que eu tirei a outro consegui filmar na pegada e a que arrebentou a linha também não estava filmando e aí eu comprei o outro ratinho eu vou ver se eu consigo colocar um araminho aqui alguma coisa pra proteger pra mim não perder esse aqui também paguei 14 reais nessa esquinha mas vou falar pra você eu vou abrir mão das outras esquinhas aí por enquanto eu vou bater com essa daqui esse ratinho aqui está pegando muito atraindo muito as traíra estou mostrando um pouquinho pra vocês acompanha aí e não deixe de se inscrever no canal deixar o like aí valeu muito obrigado a todos é nós pessoal estou experimentando o ratinho aqui de isca artificial achei que está eu estava filmando mas não tava terceira jogada peguei essa trairona aqui ó trairona show show coisa linda que traíra bonita grande tá tirando aqui vou estar mostrando pra vocês a skin tá aí galera e esse aqui é o bichinho ó pescando experimentando hoje o ratinho experimentando hoje a primeira jogada terceira jogada bater uma trairona tomara que verá que tá assim vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, mais uma trairona no ratinho. Olha o que que virou o ratinho. Trairona é boa mesmo. Tá aí pessoal, trairona. Olha o ratinho. Duas águas. Olha o ratinho aqui. Esse anzol, pessoal, tem que ficar nas costas dele. A traíra quando pega dá uma bagunçada aqui. Esse anzol fica em cima, nas costas bem encaixadinho. Eu dei uma raladinha na linha aqui em cima, eu vou arriscar. Pessoal, já dei alguns arremessos. A traíra deu uns três botes. Numa bateu, mas escapou. Como eu tô com pouca memória, pra filmar eu tive que excluir o vídeo. E vou bater de novo pra ver se eu consigo pegar. E era a traíra. E era a traíra grande, hein? E era a traíra grande, hein? Era a traíra muito grande. E era a traíra grande. o traíra gosta de atracar na edição na luminosidade galera quando o sol tá um pouco mais frente de um ataque lá mas não segurou tá quase escurecendo muito ruim de visibilidade olha olha pegou 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 vou fisgar em ó ah escapou caramba